Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui quem fala é a Auricélia Lima, no vídeo de hoje eu quero estar falando um pouquinho sobre essa orquídea aqui, a celogine, dar algumas dicas de como manter a sua orquídea linda, saudável, com bulbos gordos, né? Para que ela se desenvolva e floresça aí na sua casa, gente. Esse é um gênero de orquídea que eu gosto muito, eu tenho alguns tipos aqui e no vídeo de hoje também eu vou estar atualizando um replante de celogine cristata que eu fiz aqui no canal, que uma amiga que espectadora pediu para me atualizar, a Patrícia. Ela não é daquela, é da Argentina e ela colocou esse dia no comentário para mim estar atualizando aqui o replante dessa menina linda aqui, ó, tá bom? Então no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas de cultivo, substrato, né, regras dessa planta e espero sempre estar ajudando todos vocês, tá? Então eu vou mostrar alguns tipos que eu tenho aqui, que é uma orquídea que eu gosto muito, ela dá cachos, né, flores lindas. Eu tenho uma pequena coleção, então vou estar mostrando algumas das que eu tenho hoje aqui para vocês. Vamos começar com essa linda aqui, que é a celogine lentiginosa, olha só, gente, que floração mais fofa, olha que coisa mais linda, né? E ela, gente, esse ano está com bastante cachos, né, para soltar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, eu contei uns seis cachinhos, gente, esse daqui é o primeiro que abriu, tá? Então são orquídeas epífitas, não são daqui, são do Himalaia, né, altitudes altas, Himalaia é o sudeste asiático, né, tem muita espécie dessas orquídeas lá, então elas são epífitas, vegetam no alto das árvores, com muita umidade ambiente, né, lugares frios, mas aqui a gente cultiva em vaso, né, em casa é diferente. Então hoje eu vou estar dando um ano de cultivo delas, tá bom? Espero que vocês gostem. Então, gente, a celogine é uma orquídea que tem, ó, bubos lindos, gordos e que floresce bastante, dá muitos cachos, tá? Então, eu vou começar falando aqui dessa linda, que é a celogine cristata, olha só, que bubo mais lindo, mais saudável, e ela vai dar flor também, olha só, um, dois, três, quatro, cinco aches esse ano, tá? Essa daqui, ela é branca com miolo amarelo, ela é linda, olha esses bubos, parece bolinhas, que coisa mais linda, bem gordinho, e esse, gente, é o replante que eu fiz o ano passado, dessas mudas que eu ganhei, né, elas estavam plantadas em uma árvore, estavam bem desidratadas, bem judiadas, e daí eu peguei, fiz o replante, né, e olha só como já se recuperou os bubos, que estavam bem magrinhos, bem, né, debilitados, já engordaram, olha só, e os novo, já tá, ó, bem gordinho, ó, bubo novo, novo, olha só, gente, que gordinho, lindo, aqui também, bubo novo, ó, então, ela tá plantada aqui nessa cuia, Patrícia, tá linda, super saudável, mas eu acho que ela não vai florir esse ano, não vi nenhuma hastezinha, eu acho que ela precisa se adaptar mais, se acostumar com o ambiente, né, gente, pra depois florir, tá, então, tá linda, ó, deu super certo aqui o replante, né, e agora só aguardar as florações do ano que vem. Aqui também eu tenho outra, que foi um replante que eu fiz, né, essa é a Celogene Cristata Oxoruleuca, tá, ela é toda branquinha, gente, diferente da Cristata que a gente costuma ver, que tem o miolo amarelo, né, e olha só os bubos dela, que gordo que tá, ele deu uma sentida e agora tá engordando de novo, ó, tá vendo, bem redondinho. E outra curiosidade, gente, que eu aprendi com essa planta e vou passar pra vocês, que vocês não cortem a haste floral, que da haste surge novos bubos, olha só, vou deixar o link do replante dela também, e isso daqui, ó, esses bubos novos é das hastes florais que eu não cortei, ó, tá vendo, veio um bubo novo aqui, ó, outro aqui embaixo, tá, aqui também veio outro bubo de outra haste, aqui, ó, essa haste secou, não veio bubo, olha, da outra haste também, outro bubo e outro bubo, tudo de haste floral, gente, bem interessante, né? Então, gente, é uma planta muito bonita e às vezes algumas pessoas têm dificuldade, né, porque fala que os bubos murcham, desidratam, então essa orquídea, ela precisa de alguns fatores pra florescer, um ambiente legal, um substrato, né, uma sombra que faça com que ela floresça. Então, gente, que substrato que eu uso nas minhas meninas? Casca de pinos, né, uma mistura de casca de pinos, carvão, um pouco de terra adubada, aquela terra preta, e resto de folhas, sabe aquelas folhas que você pega assim na beira do mato, rica em matéria orgânica, bem fofa? É assim que eu cultivo, misturo tudo isso e planta minha orquídea. E ele é um substrato, gente, que ele é fofo, ele não fica aquela coisa compactada, né? Tem gente que planta só na terra, dá super certo, mas esse é o que eu uso aqui, pra mim dá muito certo, tá? Mas se você planta na terra, tem sucesso, continue, tá? Aqui eu faço assim, dá muito certo pras minhas meninas, tá? Regas, ela gosta de rega, gosta de água, pra seus bubos ficarem assim, gordinhos, é muita água, né, nutriente aqui, ó, que ela armazena no bubo. A falta de rega vai fazer os bubinhos dela enrugar, tá? Sombra, gente, entre 60% e 70%, né? Elas não gostam de ficar no sol, porque elas podem queimar as folhas, manchar. Então, eu cultivo a minha embaixo da árvore, mais próxima do chão, tá? Então, ali elas têm, né, protegida pela copa da árvore, quando eu rego ali o chão, sobe aquela umidade e, né, elas absorvem, tá bom? Outra coisa, adubação, adubo com bocache, adubo orgânico, mas acredito que como qualquer tipo de orquídeas, elas aceitam os adubos, né, aí líquido, foliar, né, de liberação lenta, aí vai do seu gosto, né? E também, gente, outra característica dessa planta, ela precisa de um pouco de frio pra florescer, né? Porque como eu falei, ela é de um país, é Himalaia, ele é frio, né? É um lugar alto e bem frio, tem áreas que até, né, gente, congela lá as montanhas, então, é uma planta que precisa de um pouco de frio, não sei se em lugares quentes vai conseguir ter floração, mas aqui pra gente que é, né, São Paulo, que é lugar mais frio, ela floresce bem, tá? Então, gente, além dessas lindas aqui que eu tô mostrando pra vocês, eu tenho também a Coelogine Pandurata, que eu adquiri no começo do ano numa exposição, ela dá cachos verdes com labelo preto, a coisa mais linda. Tenho também a Celogine Testácea, que é uma variação da Flácida, que é pra um tom mais marrom, dá lindos cachos pendentes, a minha até preciso replantar, porque o cachepô dela apodreceu, não tá fazendo replante, tá? Tá aqui no canal, passo a passo, desde substrato até o replante. Então, como eu precisei mudar ela de lugar por causa da construção, reboco, pra não cair tanta massa nelas, acredito que ela não vai florescer esse ano, porque eu tive que tirar do lugar, então, quando você tira a orquídea de lugar, fica mexendo muito com ela, ela acaba não florescendo, né, gente? Tem que deixar ela quietinha ali no lugar, né, pra ela se adaptar, se acostumar com aquela luz e pegar e florescer, tá? Eu tenho também a Laurenciana, né, a Pandurata, tá? Tenho várias, pretendo adquirir a Flácida, a Intermédia, tem tantas, né, gente? Assim, é, aos poucos a gente vai adquirindo, né, comprando uma ou outra, tá? Também eu tenho essa daqui, a especiosa, olha só, que bulbos lindos que ela tem, gente. E a característica da sua floração é, em uma única haste, ela dá até três flores, gente, cai uma, vem outra. Aí, ó, aqui também já tem outra. Então, é bem, bem legal essa planta. Ela floresceu bastante, gente, né? Agora ela tá brotando pra, quando vier a sua próxima floração, ela não encher de botões. Ela é linda. Vou deixar a foto de todas aqui pra vocês. Essa também eu preciso replantar, que, olha, o vasinho dela tá muito cheio. Vou plantar ela numa cuia maior. Vou padronizar todas as minhas celogines assim, gente, em cuia, né? Esse vaso mais redondinho, de plástico, que retém um pouquinho mais de umidade. Ela também pode ser cultivada em cachepôs de madeira, tá? Desde que também você coloque o substrato mais úmido, mistura esfagno, né? Algo que vá segurar mais a umidade, porque elas ficam lindas em cachepôs de madeira, tá? Mas as minhas eu vou fazer tudo assim, gente, no padrão de vaso cuia, né? Ó, tá? Ali tá no vasinho preto, né, de plástico, mas eu vou depois passar ela pra um vasinho cuia, quando eu for replantar. Gente, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, né, deixa aí nos comentários. De repente eu esqueci de mencionar alguma coisa, tá? Então, muito obrigada a você que assistiu esse vídeo até o final. A você que tá chegando, seja bem-vindo ao canal sempre. Espero sempre estar ajudando. Muito obrigada a todos que estão se inscrevendo, deixando seu comentário, seu joia. Minha gratidão, gente. Então, é isso, pessoal. Um grande beijo a todos vocês. Fiquem com Deus, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.